Olá amigos, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir mais vídeos e ser o primeiro a ser informado sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Oron acreditava que Ira estava doente. É por isso que ele fez os testes novamente. Porque ele não quer perder Ira. Depois, o médico soube que Ira estava bem. Ira está muito feliz com esta situação. Quando Ira entra no médico, Oron está esperando por ela do lado de fora. Oron tem muito medo de que algo aconteça com Ira, por isso ele está chorando. Ira vê isso. Depois de observá-lo por um tempo, ele vai até Oron. Ao vélo, Oron enxuga as lágrimas e pergunta, você tomou o remédio? Quando Ira diz que comprou também, Oron diz, vamos embora. Eles vieram para a mansão. Enquanto Ira vai para Sara, Oron está entrando na casa. Ira agradece por tudo. Oron, eu fiz o que era necessário para ele. Ele diz para descansar um pouco. Ira conta para ele que Sara ainda é jovem. Se acontecer alguma coisa comigo, ela não tem ninguém. Sempre pensei nessas coisas. E essa foi a parte mais triste. Oron disse-lhe, nesses momentos, as pessoas pensam em todas as suas memórias. Mas agora você está bem e saudável. Sara diz que ficará com a mãe por muitos anos. Nesse momento, Sara vai até Ira e a abraça. Ira fica muito feliz ao ver Sara. Sara pergunta se eles deram uma injeção nele. Ira diz que não, não foram eles. Só deram remédio para ele. Sara diz que eles não deveriam fazer isso com ele, pois doeria muito de qualquer maneira. Ira o abraça novamente, dizendo que você é meu tudo. Oron está observando-os. Ele realmente gosta do vínculo deles. Depois, Sara segura a mão de Ira e pergunta a Sara, Ira, vamos pescar? Ira pergunta de onde ele veio. Sara diz a ele que estávamos fazendo uma lista. Ira diz a ele que podemos fazer o que você quiser. Oron ouviu isso. Ele quer fazer algo para fazê-los felizes. Porque ambos passaram por momentos difíceis. Quando Oron entra, Afif vai até ele. Você trabalhou tanto por Afif, Oron. Ele pergunta se ele está bem. Oron diz que está bem e que não há tumor no cérebro. Afif disse-lhe que estava feliz com isso. Porque ele estava tirando você do mercado. Ele sai da sala dizendo, se ele puder voltar ao seu bom trabalho. Oron fica feliz em dizer para si mesmo que não está doente. Enquanto isso, Ira está sentado no jardim. Foi muito bom para Ira e Sara tomar um pouco de ar fresco lá fora. Ele beija e abraça Sara, dizendo que sentiu muita falta de você. Oron os vê pela janela. Depois, Oron liga para Ira e pede equipamento para pescar. Naquele momento, Sara pergunta, devo levar algodão doce para Ira? Quando Sara vai trazer doces, ela pensa consigo mesma que Oron está chorando e fica chateada com isso. Mas então ela se recompõe e diz a si mesma não, não pense nessas coisas. Mais tarde, Sara traz algodão doce. Após comerem o doce, eles entram em casa e começam a pintar. Ira está fazendo um desenho a lápis de Oron. Depois de terminar sua pintura, Sara mostra para Ira. Ira diz a ela que é muito bonito. Sara diz, deixe-me ver sua foto. Enquanto Ira está prestes a mostrar a foto que fez, Oron entra. Quando Ira se levanta, ela deixa cair a foto no chão. Então ele pergunta a Oron, você quer alguma coisa? Oron diz a ele, acho que Sara queria pescar. Sara também veio até eles. Oron diz para Sara, adoro pescar, vamos pescar juntos. Sara está muito feliz com esta situação. Mas ele está esperando uma resposta de Ira. Ira pergunta a Oron se estará seguro lá fora. Depois que Oron balança a cabeça para ele, Sara diz a Ira, por favor, vamos embora. Ira diz, tudo bem, vamos para não incomodar Sara. Sara ficou muito feliz com esta situação. Oron, Ira e Sara vieram para a beira mar. Eles estão observando o mar. Naquela época, Oron está mostrando a Sara como pescar com uma vara de pescar. Ira os observa com grande admiração. Depois, Oron e Sara jogam a vara de pescar no mar e esperam a chegada do peixe. Depois, digamos para Ira a Oron e aumentamos a segurança ao mais alto nível. Ele diz que vamos vigiar você sem incomodar as pessoas. Oron diz a ele para ter cuidado para não deixar nenhum pássaro voar daqui. Nesse momento, Sara joga o equipamento de pesca no mar. Ao olhar para ele, ele chega muito perto do mar. Ira segura Sara e diz que você vai cair. Oron veio até ele. Ele diz que o Sara caiu para Oron. Oron diz a ele que isso não importa. Sara fica chateado, dizendo que se perdeu no mar. Ira abraça Sara e diz que isso não importa. Ele diz que algumas coisas estão enterradas nas profundezas do mar. Oron ficou chateado quando ouviu isso. Entretanto, enquanto Afif pinta, Soltã vai ter com ela. Afif pergunta ao Soltão onde está Oron. O Soltão conta a ele que Oron bem encomendou uma vara de pescar e eles foram pescar. Afif pergunta-lhe com quem foram. O Soltão chama de Ira e de sua filha. Afif ficou brava ao ouvir isso e disse que Oron se aproximou de Ira por causa das mentiras que contém a ele. Enquanto isso, Sara pergunta a Oron quando o peixe chegará. Oron diz que temos que esperar um pouco. Acabamos de lançar o anzol em Oron. Temos que esperar. Este trabalho exige um pouco de paciência, diz ele. Ira diz a ele que quanto mais você quer alguma coisa, mais paciência você precisa ter. Quando Oron ouviu isso, às vezes você tem que esperar anos por algumas coisas. Sujeira. Há também algo que você deve saber. Às vezes as coisas não acontecem como você deseja. Ele diz que você pode ficar de mãos vazias. Justamente quando pensei que esperaria pacientemente no Sara, um peixe apareceu no anzol. Sara ficou muito feliz em pescar. Oron e Sara começaram a pescar juntos. Oron diz a ele, vamos colocar o peixe no balde. Quando colocam o peixe no balde, Sara fica muito chateada. Acho que ele está infeliz aqui, vamos jogá-lo no mar. Conforme solicitado por Oron, eles soltaram os peixes no mar. Foi um dia muito lindo para o Sara. Depois, eles voltam para a mansão. Ira diz Oron que Sara não fica tão feliz há muito tempo. Sara também agradece a Oron. Oron diz a Sara, você pode me avisar sempre que quiser pescar. Ira e Sara voltam para casa felizes. Mas Afif viu-os da varanda. Ele estava muito irritado com esta situação. À noite, Ira coloca Sara para dormir. Afif veio até ele. Afif, o que você está tentando fazer com ele? Você começou a se aproximar do meu filho quando perdeu as esperanças no seu marido? Ele pergunta, você vai ficar com alguém de novo que lhe disse para abortar seu bebê? Ira ficou muito triste com esta situação. Ele pergunta como pode me contar essas coisas depois que Afif for embora? Afif também fez essas coisas de propósito. Porque ele quer queira Oda e Oron. Para mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, curtir e comentar o vídeo. Até mais.